olá pessoal já estou aqui na casa do seu si mais uma vez faz tempo que seu si não grava um vídeo hoje vou estar gravando aqui com o seu si né já deu uma chuvinha aqui hoje pessoal chuvinha fraca mas deu até pingando água aqui na biqueira o seu si já está chegando aqui já tudo beleza né seu si tudo bom graças a Deus se eu cheguei agora e já foi dando uma chuva foi eu falo para o povo quando Deus quer é ligeiro estava um calor o calorzão e quando Deus quer é ligeiro é na hora né seu si e o mais seu si está tudo bem né está tudo bem graças a Deus faz dia que a gente não grava né faz dia mas é assim mesmo tá é assim mesmo que a gente pode né é assim mesmo a correria aqui na roça é grande né mexe com uma coisa mexe com outra né quando dá tempo a gente grava né e o tempo vai passar né então e o mizinho aí parece que você já e fazer que nem o caso pé aqui pé acolá ainda é nada não eu comi foi muito de assado foi seu si rapaz o mizinho assado é muito bom eu gosto é bom né seu si só não como muito por causa que eu estraí os dentes tocar a boca tá sem colocar ainda né tá certo aí depois você coloca né aí você vai comer muitas coisas que você não pode comer é isso aí seu si tá ó seu si e deu deu bonzinho né deu bonzinho e cresceu cresceu é isso aí seu si ó seu si e o pé ali de ameixa já tem muita ameixa tem tem uns ameixinhos mas esse ano ela não deu quase não ó seu si deu muito assim vamos lá dar uma olhadinha vamos lá deu assim mas não carregou não mas não é assim é seu si um ano dá mais um ano dá menos né mas a porca que deu tá bom tá bom demais amarelinha olha pessoal ó esse pé de ameixa aqui todo ano ele dá todo ano né seu si é deu muito seu si ó deu muito esse aqui é uns gabriola a gaviola seu si é aí ó é graviola rapaz tem mais seu si ó tem é um pé novo é um pé novo então é isso é bom demais tem as coisas no quintal né coisa bom demais então só não tem se não plantar se não plantar com certeza se não plantar não tem não não tem não hoje assim e o pé de arrucunha aquele dia que eu vim tava bonito tava com as flor não foi então vamos lá ver lá né oi pessoal vai ter muita ameixa aí ó hoje eu disse que dá um doce bom né tem muito limão aqui ó pessoal limão olha assim o mi aqui tá tá bom tá melhor do que o de lá olha assim o dia que eu vim arucunha tava na flor e agora já tem já os cachos já estão os cachos né seu si a produção aí é é só para o consumo mesmo né é é para o consumo eu não vendo não tá certo seu si tá certo olha o girassolzinho aqui amendoim olha seu si o amendoim será que não vai estar agora não só vai dar ponto em junho em junho rapaz e tá bonita tá bonita você chegou a terrinha no pé né se não chegar a terra não não cria não cria não porque não tem terra vai ficar os ferrar um papo dele tá certo seu si pois é seu si o vídeo de hoje foi isso aí né vou lhe agradecer mais uma vez assim que nós puder nós faz outro outro aí mais né é isso aí valeu e até a próxima